Ah, tem que dar aquela alongada, né? Tem. Fazer um negócio assim, sempre à frente. Qual é o estilo de hoje? O best beater. Best beater. Vai ter a musiquinha? A musiquinha? A musiquinha do Michael Jackson. Best beater! Beater! Não, a gente vai superar essa piada cretina enquanto você dá um like e assina o nosso canal porque hoje o estilo é best beater. Olá, cervejeiros! Eu sou Amanda Henrique, jornalista e sommelier de cervejas e vocês já cansaram dessa apresentação. E eu sou Anderson Senni, sommelier de cervejas, cervejeiro caseiro. E hoje a gente vai falar de um estilo inglês. A gente vai falar de uma cerveja que é representante oficial do estilo best beater. E o que isso significa? Isso significa que no guia de estilos, ela é a base daquele estilo que o pessoal vai poder estudar. Então, o que você vai poder fazer? Com ela, você vai aprender todas as nuances clássicas daquele estilo específico. Pois é. Então, se você quiser estudar o estilo best beater, você pode experimentar a cerveja. Aparentemente, o nosso vizinho está acerrando alguma coisa às 7h30 da noite. Pois é. O que nos dá todo o aval para moer malte às 7h da manhã. Eu acho muito justo. E a cerveja de hoje é do nosso parceiro Clubir. Acessa lá clubir.com.br para saber informações sobre os kits de assinatura, sobre cervejas disponíveis. E aqui na descrição do vídeo, além do link do site, também tem uma promoção para vocês. Dá uma conferida aí que vocês vão gostar. Bem, e vamos revelar qual é a cerveja, afinal? Acho que já está na hora, né? Hoje a gente vai experimentar a Fuller's London Pride. Dá um like aí no vídeo, assina o nosso canal e vamos abrir a geladeira. Fuller's London Pride é da Inglaterra, da cervejaria Fuller's, estilo Best Bitter, álcool 4,7%, IBU 35% e temperatura de serviço de 5 a 7 graus. Aqui a gente vai usar o Craft Master One, o English Pint e você também pode usar calderitas. Vocês devem achar que tem algum erro de continuidade, que a gente já tomou a cerveja e está falando de outra parte do vídeo. Na verdade, a gente toma umas outras cervejinhas durante o vídeo para que a coisa flua, assim, de uma forma muito malemolente. Cervejinha já está aqui, Fuller's London Pride. E vamos usar o English Pint, porque seria um desrespeito à tradição. E o... Master Craft One. Gente, esse copo aqui é maravilhoso, é um grande coringa para suas cervejinhas. Abridor temático. Ai, gente. Olha só. A gente tem um abridorzinho de cabine telefônica. A Fuller's tem 4,7% de álcool. A gente já está vendo que a Fuller's tem uma cor acobreada, uma formação de espuma média. Aqui no copo do Anderson fica da altura de um dedo, uma espuma branca. Ela é cristalina. E vamos sentir aqui os aromas da cerveja. Eu sinto uma citricidade aqui na cerveja, mas tem muito do malte, tem muito das características aromáticas do malte. Uma pegadazinha de biscoito, pão, casca de ponturrado. É, um leve caramelo também. Tem um terrosozinho do lúpulo. Ela tem um terroso, fica mais explícita aqui na degustação. Corpo médio-baixo, uma carbonatação média-baixa também. Essas nuances mais gramíneas, mais terrosas, ficam mais fortes, junto com um malte aqui, com caramelo, biscoito. Termina com um amargor bem intenso, não é uma cerveja que termina com aquela secura, que a gente está acostumado. E... Tem uma leve secura, mas não aquela secura agressiva que a gente já está acostumado. Uma cerveja refrescante, um sabor e um retrogosto convidativo para o próximo gole. E eu acho... A coloração linda da cerveja. Ela é, ela tem uma coloração, olha. Que bonito. Combina com o seu cabelo. Gente, toda trabalhada aqui, o quê? Na Best Beater, né? Na coloração aqui. Vale falar que as cervejas inglesas, elas têm esse compromisso de trazer as raízes, né? Da história da cerveja inglesa. É isso mesmo. A Fuller's London Pride, ela usa lúpulos plantados em casa. São lúpulos ingleses, bem assim, defendendo a cultura inglesa mesmo, dos insumos ingleses. É, e as cervejas inglesas, elas têm geralmente essa característica de ter baixa carbonatação. Inclusive, na Inglaterra, foi onde surgiu um movimento que é o Canha, né? Que é a campanha pela... Campaign for the Real Ale. Campaign for the Real Ale, né? A campanha pela verdadeira Ale. E eles pregam, desde 1971, 1970, se eu estiver errado, mas eu acho que é 1971, essa ideia de que a cerveja inglesa precisa preservar suas raízes. E foi aí que surgiu o movimento das Cass Cale. De defender as Cass Cale pelas voltarem. De defender as Cass Cale. E as Cass Cale são cervejas o quê? Que elas não têm nenhum fator externo que ajude na carbonatação na hora de você servir no TEP. São cervejas que você usa bombas hidráulicas pra trazer a cerveja do barril. Ou seja, ela é realmente menos carbonatada, mas ali você tem certeza que a carbonatação, a fermentação daquela cerveja foi fruto das leveduras e não tem nenhum fator externo influenciando. E uma coisa legal também de falar sobre a Fuller's é que ela tem uma diferença de teor alcoólico. Sabia? Como assim? É. As garrafas da Fuller's London Pride tem 4,7% de teor alcoólico. Lá na Inglaterra, as London Pride's em barril, elas têm 4,1%. E uma coisa que é bem legal da Fuller's London Pride é que ela realmente é tida como o orgulho londrino. A Fuller's é uma cervejaria independente, é uma cervejaria familiar. A cervejaria já existe desde 1845. A cerveja em si já existe há mais de 50 anos, mantendo as mesmas características e sendo assim, premiada em diversos concursos internacionais. Gente, dá like aí, assina o nosso canal e acompanha nossas aventuras em tempo real lá no Instagram que é arroba Maria Cevada. Então aí, pessoal, valeu, até a próxima cerveja. Saúde!